Na última reunião da Aliança da Cidadania de 2012, foram discutidos assuntos relacionados à saúde pública em Divinópolis. A aliança é uma organização da sociedade civil com representantes de órgãos públicos e da comunidade, que busca discutir e propor ações a partir de demandas da sociedade. A reunião começou com a apresentação de um diagnóstico, desenvolvido pelo Ministério Público referente ao funcionamento da rede de saúde pública em nossa cidade. Após a exposição do diagnóstico, iniciou-se um debate com o público presente. Uma nova geração de cidadãos autônomos, conscientes de suas responsabilidades, que conheçam seus direitos, aonde procurar. Agora, nós temos governos que não oferecem o serviço adequado, não dão educação, e agora querem colocar a culpa exclusivamente, em determinados momentos, na população. Não, todo mundo faz parte desse compromisso, os cidadãos, os governos e a sociedade. Todos temos que aprender a tratar a saúde pública brasileira, o SUS, como uma política para todos. O promotor de justiça, Sérgio Gildim, destaca a importância da participação da comunidade para a definição de uma nova proposta para a saúde pública do município. Só comparecer aqui às reuniões, nós cadastramos o e-mail. Quem ainda não tem e-mail cadastrado, pode fazer o contato com a Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão, no Antônio Olímpio de Moraes 338, 9º andar. Procura o Arnaldo, ele cadastra o e-mail e a pessoa receberá os convites, a pauta e o local das reuniões. E aí ela passa a fazer parte e deliberar.